A cabeça deste corpo é Cristo. Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Colossenses 1,18 Ele é o princípio da criação e da redenção. É levado à glória do Pai, tem em tudo a primazia. Colossenses 1,18 Principalmente sobre a igreja, por meio da qual estende o seu reinado sobre tudo quanto existe. Une-nos à sua Páscoa. Todos os membros se devem esforçar por se parecerem com ele, até que Cristo se forme neles. Gálatas 4,19 Prover ao nosso crescimento A fim de crescermos em tudo para aquele que é a cabeça, Cristo distribui no seu corpo, a igreja, os dons e os serviços pelos quais mutuamente nos ajudamos no caminho da salvação. Cristo e a igreja são, pois, o Cristo total, Cristus totus. A igreja é una com Cristo. Os santos têm desta unidade uma consciência muito viva. Congratulemos-nos, pois, e demos graças pelo fato de nos termos tornado não apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Estais a compreender, irmãos, estáis a compreender, irmãos, a graça que Deus nos fez, dando-nos Cristo por cabeça? Admirai e alegrai-vos. Nós tornamos-nos Cristo. Com efeito, uma vez que ele é a cabeça e nós os membros, o homem completo é ele e nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros? O que quer dizer, a cabeça e os membros? Cristo e a igreja. Santo Agostinho. Redemptor Noster, unam si personam com Sancte Ecclesian, com Assompsit Exhibuit. O nosso Redentor apresentou-se a si próprio como uma única pessoa unida à Santa Igreja, que ele assumiu. São Gregório Magno. Caput et membra, quase uma persona mística. Cabeça e membros são, por assim dizer, uma só e mesma pessoa mística. Santo Tomás de Aquino. Uma palavra de Santa Joana d'Arc, aos seus juízes, resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. De Jesus Cristo e da igreja, eu penso que são um só, e não há que levantar dificuldades a esse respeito. A igreja é a esposa de Cristo. A unidade de Cristo e da igreja, cabeça e membros do corpo, implica também a distinção entre ambos, numa relação pessoal. Este aspecto é, muitas vezes, expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo esposo da igreja foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o esposo, Marcos 2,19. E o apóstolo apresenta a igreja e cada fiel, membro do seu corpo, como uma esposa desposada com Cristo Senhor, para formar com ele um só espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, que Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar, que associou a si por uma aliança eterna, e a qual não cessa de prestar cuidados como ao seu próprio corpo. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado de muitos. Quer seja a cabeça que fale, quer sejam os membros, é Cristo que fala. Fala desempenhando o papel de cabeça, ex persona capitis, ou então, desempenhando o papel de corpo, ex persona corpores. Conforme ao que está escrito, serão os dois uma só carne? É esse um grande mistério, digo, em relação a Cristo e a igreja. Efésios 5,31-32 E o próprio Senhor diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19,6 Como vedes, temos, de algum modo, duas pessoas diferentes. No entanto, tornam-se uma só, na união esponsal. Diz-se esposo enquanto cabeça, e esposa enquanto corpo. Santo Agostinho No entanto, não não é pede Killians, não é pede заключada? Não é pede dzi, não é pedecer? No entanto, o Senhor estava. Não, é, não.